Está rolando o maior sorteio da história do canal. O sorteio mensal do mês de abril está avaliado em mais de 93 mil reais. Ele conta com uma M4A4 Hall Minimal Wear e mais 14 facas Doppler, Butterfly, Carambit, M9, Talon e muito mais. E para participar, basta depositar no csgo.net utilizando o cupom CALVO e preencher o formulário que o link sai na descrição. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos! Riquezeira! Está aí, meu querido? Vamos depositar aqui para ele usando, é claro, o maior, o melhor cupom CALVO. 100 dólares para ele. 100 dólares vai virar 130. Vamos ver o que a gente consegue fazer. É isso aqui que não vai querer pegar para ele. 1.38% de chance e fé. Ai, Beidou. Paulo, você que é um cara entendido. Por que todos os times têm raiva do Corinthians? Mano, eu acho que é um pouco igual o porquê todos os times têm raiva do Flamengo. Porque o Flamenguista e o Corintiano são folgados, velho. Toma! E olha que eu sou flamenguista, velho. Tá lá, tá pago, tá pago. Chama. Ah, esse esqueleto não tá disponível, a gente troca. Tá ligado? O Flamenguista e o Corintiano são folgados. E aí, ô, riquezeira? Pode escolher, meu querido. Depositamos 100 dólar para tudo. Já tá com 240 e ainda tem 90 dólar. A classic. Mano, tamo com uma faca de 232,98 dólar de saldo, pô. Será que cabe uma luvinha Casey Hartnett agora para combinar? Na moral aqui, vou pegar até essa daqui, ó. Deve vir FT. Como que eu participo desse sorteio que ele ganhou de entrar na conta e profitar? É só participar da live aí e digitar a frase ou a palavra que eu falar para digitar na hora do sorteio. Exemplo, digita cupom calvo e participa. Aí você digita cupom calvo tudo junto. Trouque, tamo junto, meus lindos. Chegou a classic aqui, já vamos aceitar. Olha só, ela veio veterana de guerra. Top 1 dog pattern. R$ 1.500,00. Depois eu quero ver que porra é essa. Carona do Ted, eu peguei a referência. Será que é o pattern do cachorro, 1337? Mano, eu vou aumentar para 4.47. 2.72 e a gente tem 10 tentativas e ferro. 3.05. Ai, que beitada. Ah, que beitada. Então paga na bita. Ganhamos uma classic case hardened top 1 dog pattern. Uma hidra gloves case hardened para combinar. Aqui o profite foi absurdo. Guys, acabou a luta aqui do Charlin. Será que deu ele ou deu outro cara? Eu não assisti muito, eu estava aqui no conteúdo. Vai decidir, decisão do árbitro. Deu outro cara. Aí, clãs, chegou a luveta. Mano, pela imagem parece que ela está muito azul. Eu não sei se a imagem é fiel ao dentro do jogo. Então vamos lá, clãs. Primeiramente, vamos ver a luva. Batei emoção ao ver a faca. A luva veio testada em campo, R$ 691,00. É, não está muito azul a luva, não. Float 016, que isso? 0, 1, 666, que isso aí não. Veio bem dourada a luva. Legal, uma luva legal. Agora vamos ver a faca. Calma, a bela de uma faca. Mas por que dog pater? Caralho, tem um cachorrinho no meio da faca, mané. A cabecinha, a coleira é o nome da faca. Dog pater, o cara meteu. Mano, aqui a cabeça do cachorro, a coleira, a pata. É como se o cachorro estivesse deitado no chão, tá ligado? A pata aqui, a outra pata aqui, ó. O corpo do cachorro, a coleirinha. Mas é uma bela de uma faca, não é não, clã? Ó, a cabeceta do cachorro. Coleireta, patinha, corpo. Tá lá, legal. Uma faca muito show de bola. Parabéns, meu querido. Então, depositamos 100 dólares pra você, que dá mais ou menos uns 500 e poucos reais. E vamos ver quanto que no final ganhamos para você. 1.460 mais 691. 2.151. 420 dólares. Porra, nada mais combina que isso, né, velho? 4 e 20 com o dog pater. Porque pra você ver melhor o cachorro ali, você tem que estar sob efeito alucinante. Que tu usar braba e olhar pra faca, você vai ver o cachorro perfeitamente. Ó, meus lindos, csgol.net, inscrito, saiu de faca e luva, 420 dólares. Lucro de 320 dólares. Pra ele, 100% de lucro, 420 dólares. De puro lucro pro riquezeira. Parabéns, meu querido. Mais de 2 mil reais. Congratulations. Está rolando o maior sorteio da história do canal. O sorteio mensal do mês de abril está avaliado em mais de 93 mil reais. Ele conta com uma M4A4 Hall Minimal Wear e mais 14 facas Doppler, Butterfly, Carambit, M9, Talon e muito mais. E para participar, basta depositar no csgol.net utilizando o cupom CALVO e preencher o formulário que o link sai na descrição. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos.